Seja muito bem-vindo ao Mentalidade Empreendedora Podcast, um podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala. Aqui quem está falando é o Marcos Eduardo e hoje eu estou com... Pedro Quintanilha. Show de bola, show de bola. E hoje nesse podcast, cara, a gente vai estar falando sobre como se tornar um especialista, uma referência e dominar esse mercado, e dominar o seu mercado. E aí, Pedro, eu já quero aqui começar fazendo uma pergunta para você, né, cara? Quais foram os passos que você deu para se tornar uma referência, um especialista dentro do seu mercado? Cara, os passos que eu dei. Vamos lá. Acho que o primeiro passo que eu dei foi começar a aprender a vender. Foi um dos primeiros passos que eu dei. Interessante. Quando eu descobri o mercado digital, eu vi as possibilidades que ele tinha e tudo mais, a gente começou a desenvolver o projeto. E até, acho que não nesse lugar não. Quando eu comecei o Mentalidade, a gente começou. E aí, a gente queria fazer um negócio que era diferente, né? Porque na época era diferente, né? Hoje tem bastante gente que tem, assim, blogs e coisas desse tipo, né? Não sei nem como é que está a onda dos blogs. Se esse blog existe ainda, está fraco, né? Está devagar. Poucas pessoas surfam, mas a galera que estava meio patinando foram para o tráfego pago. Foi, né? É. Então, assim, mas foi aquele momento ali. E aí, eu li o artigo da Escola Dinheiro. Você lembra daquele artigo da Escola Dinheiro? Da Escola Dinheiro. E aí, implementamos aquele artigo ali e começamos a fazer vendas online naquele blog. E aí, eu acho que esse foi um ponto interessante, assim. Porque aquilo ali deu um despertar, né? Por quê? Porque eu vinha em toda aquela crise de, pô, ficar aprendendo, pô, ser aprendedor e tal. E, meu irmão, estudar pra caramba. E aí, quando a gente começou a implementar aquelas pequenas coisas ali, aquilo começou a ir abrindo pra gente possibilidades, né? Nesse período, você já estava presente pro que você queria levar pra internet e, de certa forma, um sentimento de ter voz, né? Levar aquilo que você tinha internamente e expandir pra outras pessoas ou ainda não? Eu tinha, sim. Eu tinha essa frase que continua sendo a crença central do nosso negócio. Foi a frase que eu abri o blog, né? Seu destino pode mudar, basta mudar a sua mente. Que foi... Eu acho que essa frase aqui, ela é a que ancora tudo que a gente criou, né? Eu acho não. Eu creio que é isso, sabe? Por quê? Porque se a gente for olhar pra trás, a gente vê, cara, de onde a gente saiu, né? A gente não tem pai rico, né? Não tem nenhuma grande pedigree, né? Herança, né? Herança, entendeu? Não tem, cara. E... E essa frase, ela tangibiliza completamente isso, né? Seu destino pode mudar, basta mudar a sua mente. E eu tinha essa... Essa mensagem aqui dentro, né? Tinha isso. Você já tava presente pra isso ou era meio que inconsciente? Esse sentimento de, cara... Ah, olhando pra trás é mais fácil dizer, né? Eu acho que era mais inconsciente do que... Tinha uma vontade, mas eu não sabia os caminhos. Tinha uma vontade. Isso eu tinha, isso eu sempre tive. Uma vontade de fazer a diferença. Uma vontade de ajudar os outros. Uma vontade. Mas não tinha um caminho claro. Não tinha um passo a passo. Não tinha. Não tinha. Isso não. Isso não. Mas tinha esse desejo de querer fazer a diferença. Esse desejo de ser ouvido, né? Ser ouvido, de ter as minhas ideias disseminadas de alguma forma. Então você já tinha, nesse início, esse sentimento de, cara, eu quero ter essa liberdade. Eu acredito que, naquele momento, esse sentimento relacionado à tua fé, de, cara, eu quero ter, de certa forma, uma liberdade pra caso eu, Deus me chame pra um lugar, eu não fique, de certa forma, preso ou travado praquilo que ele tem pra mim. E aí você identificou, né, no digital como essa possibilidade, né? Sim. E aí o primeiro passo foi essa implementação desse blog. Eu queria entender um pouco mais de você, cara, assim, o que você fez de prático pra iniciar essa jornada, entendeu? Então, assim, entendendo que, né, tanto você, né, quanto a nossa audiência, cara, eu já tenho clareza, né, a pessoa que tá vendo ou ouvindo a gente, ela também tem esse sentimento, cara, eu tenho algo dentro de mim que não pode ficar só comigo, eu preciso levar isso pra fora. Mas essa pessoa ainda não sabe, né? Ou ela até já consegue dentro de um ambiente muito pequeno ainda, dentro de uma escala muito pequena, porém aquilo que ela tem dentro dela é muito maior e ela precisa levar isso pra mais pessoas. Eu queria entender de você, né, pós essa primeira implementação, o que você continuou fazendo pra poder continuar aí ampliando a tua mensagem? Excelente. Eu criei algumas condições na minha cabeça, que eu nem sei se essas condições eram condições que eram impostas pelo mercado, mas o que eu vi era o seguinte, quem é ouvido? É o cara que tem resultado. Interessante isso. Então, pra eu ser ouvido, eu vou precisar ter resultado. E aí tinha uma outra coisa também que era interessante, que era o seguinte, tem uns caras que não tem resultado e ficam de blá, blá, blá. Eu não faço parte desses. Então, isso reforçava ainda mais essa cobrança interna para que eu tivesse resultados. Então, eu acreditava, né, que era assim, eu preciso ter resultados e nesse caso resultados era especificamente vendas online, né? Eu preciso fazer vendas online pra eu poder ter moral pra abrir meu bocão e poder ajudar os outros a vender online. Entendeu? Então, a partir dessas condicionais, que eu acho que me guardaram em algum nível, né, me guardaram, podem ter me limitado em outro, mas especificamente quando eu vejo assim o que a gente veio construindo, acho que me guardaram de não, cara, eu não vou falar daquilo que eu não vivo, daquilo que eu não entendo, daquilo que eu não sei, entendeu? E o sei, nesse caso, significa colocar em prática e ter resultado com isso, entendeu? Legal, cara. Então, acho que isso, inclusive, foi uma das coisas que mais marcou o que a gente tem de referência de pessoas do mercado, né? Quando alguém do mercado, os maiores profissionais do mercado digital falam sobre nós, eles dão esse testemunho, entendeu? Então, acho que isso é uma coisa que é forte, entendeu? Legal, cara. E aí, cara, eu queria que você também contasse um pouco sobre um aluno, cara, que você também ajudou nessa jornada aí pra se tornar um mensageiro, né? Pra ter aí essa mensagem exposta. Agora, né, você na condição de mentor, né? Então, você começou falando um pouco sobre a tua trajetória, né? Até ter resultado, até começar a ampliar aquilo que você tem, né? Pra mais pessoas, né? Agora, numa posição de mentor, eu queria que você compartilhasse um pouco, né? Aí uma trajetória com o aluno. Ah, tem vários, né? Tem vários, pô. É, cara, desde o Gabriel Hernandes, desde o Gabriel Hernandes, que foi o primeiro cara que eu conheci no mercado digital. Legal. Antes de ter produto, de ter qualquer coisa, que depois veio a se tornar aluno nosso. E aí, ele começou a trilhar o caminho, né? De, cara, de ajudar a esposa dele, desenvolver e tudo mais. E hoje tem, né, levantado a voz dele pra poder ajudar outras pessoas, né? Então, ele carrega e leva a mensagem dele ali, né? Agora, ele se tornou um cara que impulsionou a voz de outra pessoa. Então, acho que isso é um caminho, né? É uma trilha que você pode trilhar. E um outro caso legal, o Rodrigo Lourenço, cara. É um cara que expandiu a voz dele especificamente, né? Legal. Falando de pessoas que expandiram a voz dele especificamente, pô, o doutor William Douglas, né? Que a gente, cara, ajudou ele a levar a mensagem dele e impactar um monte de gente. Doutor William Douglas, já... Vou voltar aqui no Rodrigo, né? Então, conta pra mim, cara, o Rodrigo como chegou, né? Junto com a gente e um pouco dessa trajetória. Eu acho bem válido, né? Compartilhar isso com as pessoas. Que vai mostrar esse processo de evolução, né? Então, eu lembro que o Rodrigo, cara, tinha pouquíssimos seguidores, pouquíssimos alunos, né? Naquele momento. E aí, compartilha com a gente. Não, o Rodrigo tinha... Cara, ele tinha 10 alunos, se não me engano. E aí, se ele fez os 10 alunos dele, ele tinha 0 alunos, né? Ele fez os alunos dele dentro do nosso programa inicial. E aí, depois desse programa inicial, ele foi avançando. Aí, avançou pra mentoria, pôs dois ciclos na mentoria, depois mentalidade master, consultoria, né? Ele foi avançando em todos os nossos programas. E aí, a mensagem dele foi exponencializando, né? Então, chegou... Atinge nas mídias centenas de milhares de pessoas, né? Falando de seguidores, tem mais de 10 mil alunos, né? Então, assim, a voz dele realmente explodiu, assim. Falando do doutor Leandro, eu acho que era um cara que tinha uma mensagem, mas a mensagem dele tava muda, né? Tava muda. Porque ele não tinha aquele produto que ele lançou quando ele colocou no ar com a gente, entendeu? Então, assim, ele tinha, assim, muito know-how. Ele era um cara... Ele tinha uma trajetória incrível. Legal. Juiz federal, escreveu 48 livros, né? Só que aquele produto que era o sonho da vida dele, tava engavetado, pô. Legal isso, cara. Você falando que eu vejo dois perfis, né? O perfil daquela pessoa, de certa forma, inconformado, né? Ou com aquela necessidade de colocar pra fora. Porém, no estágio iniciante, né? Ou posso colocar aqui do zero. Uma pessoa até com zero seguidores, com 50 seguidores, o que for. Nesse caso, é representado pelo Rodrigo. No outro caso, né? O do William Douglas, né? O doutor William Douglas, que já tinha, de certa forma, uma visibilidade na internet. Porém, aquilo que fazia muito sentido pra ele, tava guardado dentro dele, né? Então, eu vejo que, de fato, tem esses dois perfis. Talvez uma pessoa que já tem até uma quantidade de seguidor, mas aquilo que tá lá dentro dela tá travada, né? O que ela quer fazer mesmo, sabe? Tem gente que fica limitado pro que ele já conquistou, entendeu? Ah, cara, eu já conquistei essas coisas aqui. Mas o que eu quero fazer mesmo, eu deixo guardado, entendeu? Por um momento. E eu acho, esse é um bom exercício pra galera fazer, assim, olhar pra dentro e falar assim, cara, o que que você quer fazer mesmo, sabe? Porque a gente costuma colocar um monte de depois. Ah, primeiro, eu preciso fazer isso. Depois, eu vou fazer aquilo. Um exemplo disso bom, sabe de quem? José Neto, pô. José Neto, cara, é um exemplo claro disso. Ó, médico muito bem sucedido, consultório que bombava, né? Que bomba até hoje. Referência na localidade dele. E ele tinha um negócio, cara, que era o seguinte, não, eu só vou poder ajudar outros médicos quando eu tiver um produto de tontura que faça X1000 online. Era uma meta doida que ele botou na cabeça dele lá. E aí, ele não queria ficar fazendo aquela parada, tipo assim, ele ficava fazendo aquilo ali a contragosto por causa de um condicional que ninguém colocou em cima dele. Ele mesmo botou. Ele mesmo botou. Um condicional daquele ali, né? Que era até um pouco diferente do condicional que eu estabeleci sobre mim, que era um condicional pautado na legitimidade. Mas eu me identifiquei com ele. Porque na raiz do que ele tava fazendo ali, era isso. Ele não se via legítimo se ele não tivesse feito daquele jeito, entendeu? Só que, pô, aí o que eu ajudei ele na mentoria é mudar o ângulo, né? Mudar o ângulo, cara. Muda o ângulo do que você tá vendo. Olha aqui. Você já tem todas essas outras conquistas aqui. Você tem moral pra falar e muito mais, entendeu? Tem muito mais, inclusive. E aí destravou, né? E quando destravou, o bicho voou. E no caso dele especificamente, se eu não me engano, 60% ou 70% dos clientes da clínica dele já eram pacientes particulares, né? Então, assim, ele não via que aquilo que ele fazia já tinha muito... Tão simples, né? É, porque já era tão natural o fato dele ter criado ali uma clínica referência e, de fato, ter aprendido as estratégias digitais pra poder ter pacientes particulares fez com que ele não via que aquilo era valoroso pra outros médicos que também queriam pacientes particulares, né? Então, a gente foi lá e mostrou, ó, ajusta o foco aqui, cara. Você já tem tudo que você precisa pra poder, agora, viver daquilo que você acredita, viver da tua paixão. É isso, cara. Animal, cara. Show de bola. E eu queria te perguntar, cara, entender um pouco sobre os tipos de especialistas. Hum, bom. Quais são? Muito bom, muito bom. Então, especialista no nosso mercado pode ser chamado também de expert, né? Expert, perfeito. Ou o cara que aparece nas câmeras, né? Se a gente for olhar assim, né? Ninguém tá ouvindo a gente. Ah, o que que esse negócio de especialista é o quê, né? Então, cara, é a pessoa que, num ambiente, né, de produtos digitais, é o cara que vai fazer o vídeo, é o cara, né? Então, por exemplo, no Revolução da Recorrência, né? Um dos nossos programas, eu sou o especialista, eu apareço lá nas câmeras e tal. Ah, mas o especialista, ele entrega todo o programa? Não, o Dudu tá lá, dá aulas lá, né? Tem gente do nosso time que dá aula lá dentro. Mas é, normalmente, a figura com a qual a pessoa vai ter uma primeira conexão, né? Então, normalmente, é esse que é o que a gente chama do especialista. Isso não quer dizer que você não pode ter um time, não pode ter uma equipe, né? E que tudo dependa de você, porque isso também, às vezes, é uma... É uma crisinha, né? O cara fala, não, pô, você é o especialista, aí tudo vai vir sobre os meus ombros, né? Isso não é verdade. Você pode ser o especialista. E tem o cara que é o que a gente chama do business hacker, né? Que é o cara do bastidor, é o cara que tá lá... Irmão, montando o modelo, é o cara que tá, né, nos bastidores ali, ajudando a galera a se desenvolver, é o cara mais técnico, muitas vezes, né? Tem uma pitidão maior, assim. E você pode, inclusive, funcionar nos dois lugares. Você pode funcionar como especialista ou como business hacker. A gente funciona, sim, né? Tem coisas que o Dudu é o especialista, né? O Dudu menos, até, do que eu. Mas ele tá aí, tá no forno aí, uma parada pra sair, que, né? Tô cozinhando, cozinhando. Vamos, Duduzera, né? Só se você for da mentoria que pode chamar de Duduzera, tá? Então, assim, tô cozinhando, tamo cozinhando. E aí, cara, e o expert é esse cara, né? E existem tipos de expert, né? Como você bem falou aí. O primeiro tipo é o expert em resultados. O que é esse cara, o expert em resultados? Normalmente, é assim, aquele cara que tem uma história, né? Então, vou dar um exemplo lá. O doutor William Douglas, ele passou nove vezes em concurso público. Olha que doideira. Caramba. Ele é considerado o guru dos concursos, né? Agora, o doutor William Douglas, ele não estuda pra concurso hoje. Ele é juiz federal, estabelecido, né? Cara, fera lá, cumpre muito bem as suas funções. Empresário, escritor, empresário, escritor, então, enfim. Ele tem toda uma carreira, né? Ele é um expert em resultados. Ou seja, quando ele vai sentar pra ensinar sobre passar em concurso, ele não vai ensinar com base no que ele tá fazendo, nem com base no que ele leu. Ele vai ensinar com base no que ele fez. Então, esse é o expert em resultados. É o cara que ensina com base no que ele fez. Aí você pode pensar assim, pô, beleza, então, eu fiz alguma coisa na minha vida. Ah, eu construí uma empresa gigante, né? Uma indústria, tipo o Jaime. Imagina, se o Jaime quisesse falar pros caras que ele ensinar pessoas a construir indústrias. Cara, ele construiu a indústria, ele fez aquilo ali, né? Vamos imaginar que ele tinha se aposentado. No caso do Jaime, ele tá operando ainda, né? Mas imagina que ele se aposentou e agora ele fez, cara. Ele construiu aquilo lá. Então, ele fez, Bernardinho, né? Bernardinho. Cara, ele jogou o vôlei, né? E ele é um técnico hoje. Ele faz o quê? Ele é um cara que fez, né? Ele teve aquela trajetória ali, né? Então, ele é um expert em resultados. É independente se o cara foi um grande exímio jogador ou não. Se ele foi um exímio tal ou não. O fato é que ele fez alguma coisa, ele tem uma história e com base naquele passado, ele é remunerado pelos ensinamentos dele. Então, esse é um tipo. Segundo tipo é o expert em pesquisas. O que é o expert em pesquisas? Cara, é a pessoa... Imagina assim, ó. De quem que você gostaria de comprar um carro? Quem que você preferiria comprar um carro? Eu pedi dicas de quem compra um carro. De alguém que comprou um carro. Ou de alguém que é um estudioso de carros. Ele não comprou ainda o carro dele. Vamos imaginar que é um garoto lá de 12 anos, sei lá, de 15 anos. Que, cara, ele não comprou o carro dele. Só que ele, meu irmão, é um tarado por carro. Ele tá em todos os sites de carro. Ele, meu irmão, conhece tudo. Ele assistiu tudo sobre carros. Ele sabe a diferença do de entrada, do de tal, do hatch, do não sei o quê, do sedã. E ele conhece as marcas, o motor. Ele lê os artigos. Ele sabe... Cara, ele vai ver as conferências. Quando tem um carro lá, ele vai lá no negócio do carro. De quem que você preferiria pedir um conselho? Nesse caso, desse cara que, pode-se dizer assim, né? Fez uma curadoria e me entregou aquilo que eu precisava. Exatamente. Então, esse é o expert em pesquisa. Então, às vezes, ele não é o cara que fez alguma coisa. Mas ele, meu irmão, mergulhou naquele troço. De um jeito que ele se torna uma grande referência. E uma coisa legal do expert em pesquisa é que ele tem a possibilidade de extrair de outras pessoas que fizeram aquilo. Então, um exemplo clássico de um expert em pesquisa é o Napoleon Hill, né? Que é um cara, uma sumidade em relação ao desenvolvimento pessoal. É um cara que tem livros e mais livros a respeito do tópico desenvolvimento pessoal. que gerou tendência, né? Dentro desse ambiente. E que o que ele fez foi documentar. Ele documentou a vida de pessoas que tinham dito sucesso. Deu cargo, né? Deu cargo, né? Deu cargo e um outro cara lá. Enfim, ele fez uma pesquisa com um monte de gente. Que eram os maiores homens na época. E teceu lá as leis do triunfo e tal. Entre outras, né? A respeito de enriquecimento. E ele mesmo não era um cara que era um exímio, né? Ele foi aprendendo. De certa forma, rico, né? No início da jornada. Ele no caminho, né? E aí é um ponto. Não sei até como é que ele morreu rico, não. O fato é que a galera da família dele deve estar bem. Porque eu rende royalties até hoje, entendeu? Então, assim. Mas o fato é que esse cara, o expert em pesquisa. Ele quebra um pouco daquele negócio, assim. Que tem muita gente que fala, né? Ah, o cara tem que ter feito. E não tem nada de errado, não. Eu creio que é forte você fazer. É muito mais forte, né? Quando você faz alguma coisa. Agora, existe espaço pra esse cara. Existe espaço pro expert em pesquisa. Existe espaço pra alguém que, às vezes, está na trilha, né? Está na jornada. Complementando um pouco disso, também da galera que fala assim. Ah, precisa ser a persona transformada, né? É, não necessariamente. E nesse caso, o ginecologista ficaria frito, né? É verdade, é verdade. O ginecologista homem, né? Nesse caso. É verdade. O dono de, o médico, o dono de hospital teria que necessariamente ser médico, né? E não necessariamente, né? Então, existe essa coisa, né? O Flávio Augusto não ia poder vender curso de inglês, né? É verdade. Porque ele nem falava inglês, né? Então, esse é o ponto, né? Então, assim, o expert em pesquisa é um cara que está num lugar onde o estudo dele, aquilo que ele fez, gera valor, né? Aquilo que ele fez no que diz respeito a estudo, de extrair, consegue gerar valor pras pessoas ao ponto delas quererem isso. Então, revista, repórter, né? São referências de expert em pesquisa. Tem mais algum? Tem mais um, que é o modelo de comportamento. O modelo de comportamento é o cara que está fazendo. É o cara que fala, olha pra mim e faça como eu faço, entendeu? O modelo de comportamento, ele é, imagina, tipo, o coach de emagrecimento que é magro. E aí ele fala, olha, eu sou o coach de emagrecimento aqui e tal. Ah, Pedro, pode ser curioso, né? Pode existir coach de emagrecimento gordo? Pode, pô. Pode. Pode existir nutricionista gordo? Pode, claro que pode. Quem disse que não, né? Agora, é... Ah, quem tem mais credibilidade, tarará, aí beleza, aí você vai pra um outro lugar. Mas, se você falar que não pode, a gente vai estar mentindo. Pode, a pessoa pode se formar em nutrição e ser gorda, né? Tem isso. Agora, a imagem que é composta de uma nutricionista e tudo mais é o quê? Aquela pessoa magrinha e tal, não sei o quê. Né? Essa é a imagem e é o que meio que as pessoas esperam dela, certo? Sim. Então, beleza. Então, é um tipo de profissão que meio que puxa a necessidade daquela pessoa ser um modelo de comportamento. Então, a pessoa não tá olhando só a competência técnica dela. Tá olhando pra como ela é na vida. Então, quando você vê lá um coach de alta performance, né? Cara, o coach de alta performance não pode ter essa pancinha aqui. Não pode. Eu posso até ter alta performance. Mas, se eu me posicionar como um coach de alta performance, cara, você tem que tá... Puxa. Entendeu? Puxa. Cara, por quê? Porque essa pancinha aqui, meu filho, ela naturalmente, ela comunica o seguinte. Cara, precisa melhorar essa performance aí. E real, né? Tanto que eu tô lá no cross e tal. Você tá no progresso aí. Vamos pra cima, papai. Então, ó. E, cara, ir pra cima. Agora, né? Não que eu tenha interesse de me pancinar como um coach de alta performance, né? Enfim, nada de errado com, mas, enfim, eu não tenho esse interesse. O fato é que o modelo de comportamento, ele é isso. Ele é alguém pra quem as pessoas olham, espelham e falam, ah, quero ser como esse fulano. Quero ser como esse ciclano. É um outro tipo, né? O cara, ah, ele pode ser? Pode, pô. Ah, o empresário, ele tem que ser necessariamente magro? Não. Não puxa isso. Flávio Augusto lá, bilionário gordo, né? Agora tá emagrecendo, feio da manhã e acabou com a nossa desculpa, né? Mas o fato é que a pessoa pode, né? Não tem essa... Não existe esse estigma puxando e tudo mais. Ah, beleza. Quando a pessoa tá num outro jeito, ela vai ser mais bem vista ou menos bem vista. Enfim, isso aí pode acontecer. Mas quando a pessoa se coloca como um modelo de comportamento numa determinada área, aí, aquilo que ela faz e é, vai ser uma ferramenta, né? Por exemplo, a gente na mentoria, a gente se comporta muito como um modelo de comportamento. Em que sentido? Cara, na mentoria, a gente não tá simplesmente falando do que a gente fez. A gente fala também do que a gente fez. Mas a gente divide o que a gente tá fazendo. Né? Por quê? Porque a gente tá aqui, ó, no campo de batalha. A gente tá rodando anúncio todo dia, a gente tá fazendo vendas online todo dia, a gente tá testando coisas novas, a gente tá fazendo os nossos laboratórios com os nossos produtos e a gente vem pros mentorados e traz, ó, não tô trazendo pra você só o conhecimento que eu pego lá de fora, que eu aprendo nos grandes eventos, também isso inclui, mas não é só isso, é também aqui, ó, ó, pá, pá, apliquei isso, gente, deu certo isso aqui, gente, deu errado isso aqui, gente, ó, não vai por esse caminho não, fiz, passei, deu ruim. Agora, tô fazendo isso aqui, o que que tá funcionando no tipo de lançamento XYZ? Ah, cara, ó, no que eu fiz, foi assim acessado. Dá uma olhada como é. Então, na mentoria, a gente acaba se comportando muito como um modelo de comportamento nesse lugar, né, baseado naquilo que a pessoa espera de nós, que tá relacionado a marketing, vendas online, aspectos específicos de modelo de negócio, estratégias, né, para crescimento de negócios, com ênfase em programas de assinatura. Legal, olhando esses tipos de modelo, você acredita que existe algum melhor do que o outro, ou é escolha mesmo, aptidão? Cara, eu não acho que tem melhor, não. Eu acho, assim, que eles precisam ser encontrados baseado no que você, no estágio que você tá, entendeu? Legal. Então, por exemplo, se a gente decidir abrir um, vamos imaginar aqui, que a gente decida abrir um negócio de e-commerce de um determinado assunto. Ah, um e-commerce, vamos pensar até que não é recorrente, né, é maluquice. Imagina, alguém que pensa abrir um negócio que não é recorrente, né? Vender garrafinha, né? Maluco, né, uma pessoa maluca, que pensa alguma coisa que não seja recorrência. Ah, não, vou então abrir um e-commerce de vender garrafa, beleza. Cara, eu não vou ser o modelo de, vamos mais longe ainda, vamos lá, abrir uma loja física de tijolo da época, da idade das pedras lá, naquela época que as pessoas abriam lojas físicas, sabe? Aquela de tempo. Então, abrir uma loja física pra vender garrafinha na rua. Cara, a gente não vai ser alguém que tem histórico, que fez, nem alguém que faz aquilo ali, né? A gente vai ser o quê? A gente vai precisar buscar ajuda e vai ser um cara que tá pesquisando sobre o assunto. Legal. Então, esse é um ponto. Então, não tem muito o que você dizer que é ruim ou bom, melhor ou pior nesse caso, entendeu? Entendi. Tem a posição que você tá pra aquilo que você vai fazer. Tá. E, cara, quais os aspectos pra se tornar um especialista, né? Ou você fez alguma coisa que tem, sei lá, alguma... fez alguma coisa que pra alguém aquilo ali, aquele seu feito vai gerar algum tipo de valor, né? Então, a tua história, tudo mais, de algum jeito, pode gerar valor se isso for transformado em produto. Outra, aspecto pra se tornar... pesquisou sobre um tema, cara, li 300 livros sobre, entrevistei 40 pessoas sobre um determinado assunto, sou lá um especialista em pesquisa. Então, ele vai fazer isso. Ou, tô fazendo, tô executando e me acompanho nesse caminho. Resumo é identificar esse perfil, identificar o que faz sentido pra você e caminhar nele, né? Exatamente. Exatamente isso. Legal. Então, né? Você que tá aí nos ouvindo, nos vendo, cara, eu sei que você tem essa mensagem, escolher um caminho, né? Tudo que Pedro compartilhou com esses tipos e seguir nele. E, Pedro, cara, pra finalizar esse bate-papo aqui, cara, eu queria que você compartilhasse aí alguma coisa prática, tá? Que esse cara possa fazer pra ele, meu irmão, acelerar mais o caminho dele nesse processo de se tornar um especialista, de se tornar um expert ou, de certa forma, conseguir ainda mais ampliar essa mensagem, porque esse cara tem esse desejo muito forte, tá? Eu queria que você compartilhasse um pouco. Legal. Eu gostei daquele lance da galera espalhar a palavra, né? Então, eu vou dar um exercício que vai facilitar nessa de espalhar a palavra, cara. Que é o seguinte, um exercício prático pra você que tá vendo a gente e acompanhando aqui, e isso tá, de alguma forma, te afetando positivamente, né? Tá gerando valor pra você. É tirar um print dessa tela agora aí, seja no... Cara, se você estiver vendo na TV, é um print, não, uma foto da TV. Se estiver no celular, é um print no celular. Ah, onde você estiver vendo isso aí, é um print agora, tira um print e compartilha lá nos seus stories, marcando arroba PHM Quintanilha e coloca hashtag, e aí você vai botar pesquisa, comportamento ou resultado. Pra eu saber que tipo de expert você é. Ah, legal, cara. Então, cara, que tipo de expert você é? Você é um modelo de comportamento? Você vai botar hashtag comportamento. Se você é um expert em pesquisa, você vai botar ou quer ser, né? É ou quer ser. Um expert em pesquisa, hashtag pesquisa. Se você é ou quer ser um expert em resultado, coloca resultado, hashtag resultado lá. Show? Legal, cara. E queria que você deixasse suas considerações finais aí. Cara, tamo junto. Ser um expert não é pesado, é divertido. E se você ouviu tudo isso aqui e falou, cara, eu não sou um expert, nem de pesquisa, nem de resultado, nem de comportamento. Eu sou outra coisa, cara. Existe espaço pra mim? Existe, cara. Existe espaço no bastidor pra você. Então, cara, existe a possibilidade de você estar no bastidor e, por exemplo, dentro do do lugar do expert de pesquisa, você não precisa ser o cara que aparece no vídeo. Você pode ser alguém que pesquisa sem aparecer, por exemplo. Pode ser um caminho. Então, cara, existe lugar por trás das câmeras. Existe um mundo de possibilidades dentro do digital atrás das câmeras e existem muitas pessoas com mensagens que precisam ser expandidas, né? E na nossa comunidade a gente junta esses dois caras, né? Essas pessoas que são experts, são pessoas que têm uma voz e as pessoas que... têm uma aptidão maior para os bastidores, né? E que preferem ficar atrás das câmeras e que geram valor, muito, muito valor para o negócio, né? E assim, que não dá nem pra dizer quem que é melhor ou pior nesse caso, que são realmente duas mãos e dois chapéus. Inclusive, quando você, como expert, você vai precisar aprender, inclusive, a ser alguém que não só leva, né? Não só coloca a mensagem pra fora, mas os meios pra levar a sua mensagem, né? É uma coisa importante de você aprender. Agora, existe a possibilidade de você ter parcerias com pessoas que escolhem simplesmente o bastidor, né? Então, eu acho que é um ponto aí a se pensar e se você, por algum motivo, cara, eu não sei se sirvo pra ser expert e tudo mais, existe lugar nos bastidores, tá bom? É uma coisa que a internet proporciona, né, cara? Espaço pra todo mundo, né? É isso aí. Então, independente se você tem uma aptidão maior por uma câmera ou não, é que tem espaço pra você no mundo digital. É isso. Animal. Pra cima. Show de bola. E se você gostou desse podcast, tá? Eu peço que você, se você estiver ouvindo a gente no Spotify, siga a gente no Spotify, no YouTube também, se inscreve no canal e compartilha também esse podcast aí pros seus amigos, tá? Então, é isso. Grande abraço. Valeu. Valeu.